Eu treinei uma música, mas se puderes para a próxima eu põe legendas, porque sou surdo. Música Vou falar com o teu pai Vai ser grosso comigo Mas contigo quero ficar E por ti eu vou lutar Eu vou me apresentar Como teu namorado Sei que o vou conquistar Pois contigo, baby, quero ficar Eu quero-te muito Seja em Paris, Portugal Porto ou Lisboa Ou nem no Brasil o Natal Em qual... Por acaso isto já me aconteceu Querer tanto uma mulher Mas fiquei na dúvida se era no Brasil ou no Natal Porque o Natal no Brasil às vezes não é grande coisa Mas deu-me uma vontade tão grande de estar com ela que eu disse-lhe Esquece Tenho uma vontade de estar contigo nem que seja no Brasil e no Natal Portanto... Pelo menos no Natal Pá, mesmo que não seja no Brasil Se for ali, sei lá, Chile Sei lá, mas se não é assim Ele é um país mesmo? Ah, eu pensei que ele estava a dizer que era um país e no Natal Que era uma estação do ano Ah, então agora já me lixou Agora vou pesquisar sobre isso Então ele estava a falar Porto, Lisboa, depois Brasil Ah, Brasil no Natal Ah, ele disse a cidade do Brasil, ok Pensei que ele estava a falar no Brasil e na... Ok Vou pesquisar Brasil Natal Rio Grande do Norte Ok, ok, ok Ele estava a se referir a um sítio Oh, Guita Agora um zero para ti Já me enganaste a mim Não, a malta disse que Natal era um país Pois é uma cidade Ah, eu no Brasil e Natal Eu percebi, eu no Brasil e no Natal Peraí então Lisboa Porto ou Lisboa Ou tem no Brasil e Natal Em qual Lisboa O que? Eu não percebi nada disto, meu. Eu não percebi, sou sincero. Dei achar que era mesmo que ele estava a misturar o Brasil e o Natal, uma estação... Porto ou Lisboa Ele não diz alguém, mas ele também não diz nada. Acho que isto é um erro de som. Ou nem no Brasil no Natal Bem, whatever. Um zero está ele a ganhar. Com este mix que ele fez aqui de palavras, eu pensei que ele estava a referir ou no Brasil no Natal, tipo no Natal de uma cena... Bem... Ok, ele passou do Porto a Lisboa ou no Brasil na terra que é o Natal. Ok, ok, certo. Até aqui nada contra. Ok. Em qualquer lado, em qualquer esquina na rua Eu quero ficar contigo, minha princesa nua Oh, meu amor Tic-toc eu te dou Tic-toc tu me dás Tic-toc tu me dás Oh, meu amor Tic-toc eu te dou Tic-toc tu me dás 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 TikTok tu me dás. Eu acho que não consigo ouvir mais. Eu à tarde até meti um bocado esta música e ouvi tipo ali 30, 40 segundos, mas depois não quis ouvir mais para ouvir aqui. Bem. Pô, se estou super confuso, será que eu andei este tempo todo a falar mal para as raparigas sem saber? Será que há alguma acordada por quem eu possa ligar? Eu tenho que saber o que é que está a acontecer. Será que eu nunca dei TikTok a ninguém e foi por isso que eu me fudi? Atenção, que isso pode ter acontecido. Sim, eu vou acabar. Tive depressão e meu coração parou. E teu pai me levantou e, aliás, este vou dar. Angulana da minha vida, vamos casar. E para sempre eu contigo quero ficar. Trastejado, fatigado, no meu estrado. Vai ser sempre assim ao teu lado. Minha querida princesa formosa e divertida. Como uma chiclete mentola, perto de desfazer sempre, todo dia, a toda hora. Sempre, sempre, minha querida, com mesura. Ai, ai, não te vás embora. Eu amo-te muito na minha ternura. Estou a improvisar aqui no beat. Pois isto sai do meu coração, emoção, sensação. Tafa, te falo legal, descobre a sua voção. É assim o amor, é assim. Ok, agora sim, agora está a entrar. Ele teve beat, agora teve, agora teve, não teve, não é isso que eu queria dizer. Agora teve flow, agora teve, agora teve. Nenhum coronavírus nos pode separar. Oh, meu amor, tic-tac-te dou, tic-tac-tac-tú-me-dás. Oh, meu amor, tic-tac-te dou, tic-tac-tú-me-dás. Nenhum coronavírus nos pode separar. Oh, meu amor, tic-tac-te dou, tic-tac-tú-me-dás. Oh, meu amor, tic-tac-tú-me-dás. Nenhum coronavírus nos pode separar. Oh, meu amor, tic-tac-te dou, tic-tac-tú-me-dás. Oh, meu amor, tic-tac-te dou, tic-tac-te dou, tic-tac-te dou, tic-tac-te dou, tic-tac-tú-me-dás. Tic-tac-te dou, 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 tic-tac-te dou. Tic-tac-te dou, 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 tic-tac-te dou. Sim senhor, olha, até gostei. Digo já que gostei. Sim senhor. Tem-me o like. Este é o canal dele mesmo, ok? Ok. Ok. Ok, ok, ok. Ora tu ali? Eu lembro-me disto, meu. Eu lembro-me disto, meu.